A polícia já estava monitorando a ação dos jovens, mas foi depois de denúncia de uma usuária que o GPT montou um grande esquema para prender o Wilker Carlos Silva, de 18 anos, e Alexandre Júnior Silva Sepilo, também de 18. Ontem, por volta das 18 horas, fomos abordados por um usuário de droga, a qual nos relatou que havia comprado um entorpecente fiado de Wilker no valor de 30 reais, alguns dias atrás, e ela não tinha o dinheiro para pagar, e o Wilker enforcou a mesma, quase desmaiando a mesma, dizendo que se ela não desse conta do dinheiro e pagar a sua dívida, logo iria matá-la. Aí assumimos o serviço hoje, já lembrando esse fato, e para evitar um mal maior, já que o Wilker já estava com as asinhas de fora, por volta das 19 horas, deslocamos próximo à residência do mesmo, e o Matagal que fica à frente, realizamos uma campana, ficando lá e a viatura nas proximidades da rodoviária, quando chegou o Wilker e o Alexandre, entraram na residência. Passou uns 10 minutos, o Alexandre saiu, liguei para os policiais, o soldado Garcia e o Ednei, passando as características, onde, mais abaixo ali do local, foi abordado o Alexandre. Com o mesmo foi encontrado sete porções de craque, em voltas a um do lado de um plástico preto, e o mesmo, diz que trabalhava para o Wilker, ganhando aí, nas sete pedras, fazia 70 reais e ganharia 30 reais. Aguardei mais um pouco, até que por ali consegui entrar no quintal do Wilker, e ali, por mais algumas horas, fiquei aguardando o mesmo sair. Quando sua esposa saiu e foi para a calçada, o mesmo foi para trás da casa, onde eu estava, aonde veio de encontro a minha pessoa. Abordei o mesmo, é o GMEI, e, em seguida, a mulher dele já entrou para dentro, chamei o restante da equipe, realizamos uma busca nos fundos, é que provavelmente ele iria ali, porque a notícia, ele pegava a droga e venderia ali no bar do Japão, nas proximidades da rodoviária. Encontramos a droga ali, nos tijolos, na base da caixa d'água, nos buracos, teve ali 30 porções de craque. Em seguida, tinha alguns objetos eletrodomésticos, televisão, playstation, som, o mesmo, diz que as notas estariam na sogra dele. Porém, procurei para sua esposa, e ela disse que ele estava mentindo, que na mãe dele não tinha nota. Então, analisando ali o fato, esses objetos que estão sendo apreendidos, provavelmente são objetos de furtos. Na casa de Wilker, na rua F, número 129, na Vila Sofia, estavam três pessoas, mas apenas o jovem foi autuado. A polícia prendeu diversos aparelhos eletroeletrônicos, e com ele estavam 30 porções de craque, 3 celulares e 10 reais em dinheiro. Wilker Carlos, que já tem várias passagens, estava recluso no CIA já há poucos dias por tentativa de homicídio, e nada declarou. O primeiro abordado foi Alexandre Júnior Silva Sepilo, de 18 anos. Com ele, a polícia encontrou sete poções de craque. Ele ajudava na comercialização da droga. Aí, eu pegava com isso, saía para vender na rua aí, ganhava o meu. Você vendia como? Aí, a nossa cabeça é sempre 10, o povo chegava em mim e perguntava. E como que o pessoal faz para chegar até você? Descobre o que vocês fazem no tráfico. Tem, avisa, como é que... Esses mais noiadinhos, avisa. Esses que usam mais. Ligam para você? Não. Nunca ligou para mim, não. Você sabe para entregar droga de moto? Não, de a pé, em barro. E é fácil conseguir essas drogas? Como é que... Não. Eu não sei muito de jeito não, mas eu acho que é não. Primeira vez que você é envolvido em situação assim, tem passagem pela polícia? Não. O que aconteceu antes? Não, antes eu era de boa, estudava, tudinho. Daí eu saí da escola. Tem muita gente em casa, da sua idade, que começa nessa vida. Deixa um conselho para essa garotada aí. Eu fosse para eles que não mexia com isso, não. Não compensa, né? Não. Como é que é a sua família? Você tem família, tem namorada, como é que é? Namorada, família. Bate arrependimento agora, né? Aí um pouco. Jovens foram autuados em flagrante por tráfico. Ali ele já vendeu muito, porque sabemos, segundo a usuária, ele vende muito fiado, né? E o traficante, ele é assim, se deveu, depois ele vai atrás, né? Por cinco reais, o usuário pode perder a sua vida.